Separa, separa Eu tenho uma maga de energia externa aqui, nível 3 Eu tenho uma maga de sniper externa aqui, nível 3 Eu tenho uma maga de energia externa aqui, nível 3, medkit aqui Bataria de shield aqui R-R-Round 1 R-Round 1 R-Round 1 Pega de ringue, countdown Optics aqui, midrange Vamos escutar o atiro aí Oi? Escutar o atiro aí, aviso de que o armão tem Eu tenho uma maga de energia externa aqui, nível 3 Tem gente aqui cara Então, espera aí, muito fácil Falei na frente Falei na frente Ah mano Fazei Usei o phase Falei 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 Reloading! Recharging my shields. Next ring is far. Firing! Caralho, Petrita! I'm taking shots! Reloading! I'm done! I'm taking the shot! Fire! We're close to the ring. 30 seconds left. I'm fired! Austin right here. They get a med kit. One sec! I'm going to kill you. I'm going to kill you. Give me a sec. Recharging shields. Give me a sec. Recharging shields. Watch yourself. There's another squad attacking. Warning. Contact with targets. Recharging. Ranks coming in. I'm going to kill you. That's how we do it. I'm going to get hit. I need to catch my shield. Damn! I'm getting shot! Reloading. Catching myself up. Catching myself up. Catching myself up. There is an enemy. Um na merda Um quase caído Deitei um Estão rilando, tem um ali dentro Vamos matar Caiu Ele vai levantar o outro lá Reloading Opening fire Also right here Arx start out Grenade Preciso rechargar minha espalda Se tiver armadilha dele para ele sair logo Tem que subir aqui, Skull piercer Fire, fire Está rodeando a casa Entrou para dentro da casa de novo Vai ficar nisso aí Reloading Reloading Preciso rechargar minha espalda Bom, eu sou seu novo líder Reloader Open fire Reloading Ruxa, ruxa, ruxa Ah não, ele botou o bagulho aqui de novo Mano Reloading Eu não tenho granada Optics here, mid-range Reloading Daqui a pouco ele não vai poder mais reviver os amigos dele Reloading Reloading Eles me empolgaram Estou tomando shots Aí, aceito fechando aí, ó Deixe ele aí, deixe ele aí Deixe ele aí Deixe ele aí, deixe ele aí Deixe ele aí, nada Deixe ele aí, nada Deixe ele aí, nada Deixe ele aí, nada Deixe ele aí Eu estou sem munição, mano Acho que não vai dar mais tempo dele reviver os amigos dele, não Rechargar minha espalda Já levei já, filho Você reviveu, mano Os cara tá caído Preciso rechargar minha espalda Ah, vambora, vambora Rechargar minha espalda Ah, tá, pode crer Ih, tiro pra dentro da cidade Caralho, soltou de flatline Dê-me um segundo Rechargando as espalda Aqui na frente Tá aqui na minha frente Como é que eu não caiu, mano Reloadando Não caiu Reloadando Eu deitei um aí Eu deitei um aí É, ficou dois caídos Ficou dois caídos Ah, ok Estou pegando a minha espalda Estou pegando um med-kick Um segundo Ronda 2 Ronda 2 Estou pegando mais Ficou um segundo Ronda 2 Rechargando as espalda Um segundo Eu vou ferrar minha espalda Dar minhas espalda Rechargando Muito doido Tudo aberto aqui Nossa, tá cheio Reloading 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 Tango down Ele tem um aqui Reloading Eles me encontram Estou tomando shots Tudo o painless está esperando Ué tem outro Reloading Ai mano vai matar essa porra Reloading Reloading Ambush! Ambush! Tem outro squad Fica safe ai Fica safe ai Fica safe ai Heads up O package coming in Aparece o fogo Tem gente atirando lá de cima Fica ligado Tô curando Tem um amigo desse aqui ainda Extended heavy mag aqui Level 3 Precisa rechargar meu shield Helmet aqui Level 3 Reloading Taking a knee Patching up Popping the chimney Taking a knee Patching up Vamos levantar o coisa lá que ele está caído Fizeram smoke aqui no meio Pulou a gente pra lá Tomou muito ali em cima Costas nas minhas costas Comigo aqui Comigo aqui Vou roxar agora Reloading Subi Cadê Se lave Atrapalm Caio Elemet aqui Level 3 Coprindo aqui Ficou Colocando Noticão Reloading Muito muro Uau Take a knee Dê-me meu shield Ou rechargando Rechargando a shield Subiu Vai morrer Obrigado. Rechargando minhas espalhadas. Fire! Dois outros esquadros que você tem. Reloadando. Precisa rechargar minhas espalhadas. O cara aqui. O cara da Sniper ainda tá lá em cima mano. Um minuto. Pô, não é possível. Acho que não tá não. Espero que o sistema tá não. Não. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Reloadando. Reloadando. Um minuto. Um minuto. Um minuto. a gente ia em chefeira o que vai para o futuro? é o que está acontecendo? ai uai, tem aquela болna só pra ir? Estou tirando, está sendo tirado. Onde está o último ponto? Boa trabalho. Gigi Boys. Dime um minuto, está sendo tirado. Tomei, está aqui de cima. Posta na verdade. Dime um minuto, retira a cima. Estou indo! Hostel, danger close, hostel, danger close. Danger, fire! Cancelo, hostel. Está em cima, não é? Está em cima. Onde é o Dugendor? Reloadado. Porra, estou nem vendo. Acho que não pegou. 10-4. Começando o ring countdown. A cabeça, não todos nós estamos no ring. Não dá para te levantar aí. Só o jubilautar, ele consegue. Aí está off. O cara errou a mina aqui. Ele está mirado aí, porra. Acho que é só eu e ele. Vou te esperar aqui na safe, irmão. Hostel, danger close. O pior é que essa mira aqui não vai lá, mano. Vai recuando aí. Vai recuando aí. Ele vai ter que vir, mano. Tu está vendo ele? Olha lá, pulou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não tem problema, mano. Eu estou sem medo. Não tem problema. Ele está na frente, não tem problema. Depois vai. Porra, sobreviveu, mano. 30 segundos mais. Olha como é que o cara corre. Está vendo? Otário. Ok, eu vou ter que sair aqui, mas está tudo ali! Lindo! Terminou a partida? Terminamos. Vai sair, Vitinho? Vou ter que sair aqui rapidão, mais tarde eu volto. Ah, de boa. Pô, vou dar uma descansada também. Tamo gay pra jogar. Quem que tá aí no Discord? Ah...